A Horta da Minha Vó Venho a hoje falar-vos da horta da minha avó. Nela, ela planta alfazes, tomates, covos e feijados. Rega a horta todos os dias de manhã. Ainda usa um espantalho que há para afastar os pássaros. Ainda nem existia nome para isso e já a minha avó tinha inventado a agricultura biológica. Nenhuma atividade humana, nem mesmo a medicina, é tão importante para a saúde como a agricultura. É pela sua importância que nós, eu e a minha equipa, queremos trazer para a cidade do Porto aquilo que foi outrora à Horta Familiar. Depois do projeto iniciado em Beja, queremos trazer para a gente do Norte a saúde que vem do projeto MyFarm.com. Mas deixem-me explicar-vos como é que isto funciona. Através da plataforma MyFarm.com, cada um de nós poderá decidir aquilo que quer cultivar. Os legumes são produzidos por nós, segundo as melhores práticas da agricultura biológica. Regularmente, faremos aquilo que é um vídeo de compilação do trabalho desenvolvido na horta e onde poderão ver a evolução das vossas culturas. No final do dia, esperamos que apareçam na vossa horta. Venham de lado, venham conhecermos e aproveitem para relaxar junto da natureza. O tempo está a chegar ao fim, mas não se esqueçam. Nós somos aquilo que comemos. Invistam na vossa saúde. Muito obrigado. 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 Tchau.